31 de maio é aniversário de Juiz de Fora. Em 2021, o município completa 171 anos de história e nós, da Universidade Federal de Juiz de Fora, temos orgulho de fazer parte dela. Além das atividades desenvolvidas no campus, a universidade também tem uma forte atuação junto às comunidades da cidade, por meio da ação de projetos e programas de extensão. A UFJF busca prestar o seu papel de instituição pública, atendendo as demandas da população naquilo que está a seu alcance, junto à Prefeitura de Juiz de Fora. Desde o início da pandemia de Covid-19, essa parceria tem se desenvolvido ainda mais e a comunidade acadêmica se mostra atuante em diversas áreas. da UFJF pastapria. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns à Princesa de Minas pelos seus 171 anos. Parabéns, Juiz de Fora! A CIDADE NO BRASIL